Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus, uma palavra abençoada que vai renovar a sua fé, o seu ânimo e a sua esperança, amém? No final, eu vou orar por você, por tudo que envolve a sua vida e nós vamos formar aqui uma grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil, se você puder, deixa aqui embaixo no comentário o lugar de de onde você é, deixa aí o estado ou o país, tem muitas pessoas fora do Brasil que tem nos acompanhado, eu quero deixar um abraço aqui pra todos vocês, por mais que nós estamos distantes, na verdade, estamos bem unidos no no coração, no mesmo espírito, não é verdade? E é tão bom, irmãos, quando nós escutamos a palavra de Deus, porque ela calma o nosso coração. A palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. A Bíblia diz no livro de Isaías que a palavra de Deus é como uma chuva que desce sobre a terra e ela cumpre todo o propósito de regar a terra, produzir os frutos e assim também a palavra de Deus. Ela não voltará para o Senhor vazia sem antes cumprir o seu propósito. E o que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração hoje é que muitos de vocês estão completamente desanimados. Irmãos, eu sei que não tem sido fácil pra ninguém. Todos nós temos passado por crise, por lutas e hoje nós temos a oportunidade de nos derramarmos na presença do Senhor, aprendendo com ele por meio da sua palavra e também se entregando completamente no momento da oração, tá certo? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que estão doentes, estão enfermas e eu quero orar por você também, trazendo cura em nome do poderoso Jesus que é o nosso salvador, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou e a Bíblia diz em Isaías capítulo cinquenta e três que ele carregou sobre si enquanto ele estava ali sendo crucificado, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, amém? O castigo que deveria vir sobre nós veio sobre ele e talvez você pense assim, por que será que Jesus sendo tão bom, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, colocar uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Irmãos, na verdade, ele estava pagando pela nossa culpa, ele carregou sobre si o meu e o seu pecado, é por isso que ele veio a essa terra. Jesus veio para nos ensinar sobre o reino de Deus, ele veio para nos reconectar com Deus, através da sua própria vida, do seu sacrifício lá na cruz e é por isso que hoje, irmãos, nós quando desanimamos, devemos entender que Jesus desanimou muito mais, Jesus já passou por coisas infinitamente piores do que nós passamos e mesmo assim eu sei que mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós realmente desanimamos, pensamos em desistir, abrir mão de tudo, quantos de nós pensamos assim, né? Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia morar numa praia deserta, longe de tudo, longe de todo mundo, eu quero viver uma vida mais simples, mas irmão, será que é isso que Deus tem pra nós? Será que a vontade de Deus é que a gente se isole de todo mundo, que a gente fuja das das responsabilidades, da família, abandone tudo? Eu creio que não, eu creio que Deus quer nos dar a vitória aqui, aqui hoje, no meio onde a gente está plantado, amém? Deus quer que a gente floresça onde nós estamos plantados, por isso eu quero trazer aqui um ensinamento a respeito do desânimo e você vai sair daqui fortalecido em nome do Senhor Jesus, amém? Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no meu canal, é muito rápido, só você clicar aqui, ó, no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho aí do lado, clique no sininho e selecione a opção todas pra você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então, irmãos, eu quero ler com vocês rapidamente eh um conselho, né? Uma mensagem que ele faz, disse para o seu amigo Jó, ele faz junto com outros amigos, estavam dando conselhos e repreendendo Jó. Em alguns momentos, eles até pegaram pesado contra Jó, como se Jó tivesse culpa pelos problemas que ele estava passando, mas Deus advertiu aqueles rapazes porque eles estavam julgando Jó de forma errada. Jó, na verdade, estava sendo provado, passando por um período de teste, porque o diabo queria arrancar tudo que ele tinha. Então, ele fez com que os seus filhos morressem, o diabo destruiu a casa de Jó, os seus bens, eh os seus animais, acabou com todo o seu dinheiro, com a sua saúde, porque Jó, ele foi atormentado na na área física, foi uma provação na área física, Jó sofreu absurdamente. A Bíblia diz que eh ele tinha tantas feridas pelo corpo que ele ele raspava suas feridas com cacos de telha. Então, era um sofrimento terrível e se não bastasse, ainda veio esses amigos falando mal dele, criticando ele e Jó também sofreu nas mãos da sua esposa, porque a esposa dele disse, Jó, por que que cê não termina com a sua vida? Acaba com a sua vida e amaldiçoa a Deus. Mas Jó em momento algum pecou com as suas palavras, era um homem de Deus, no entanto, nós vamos ver que Jó também desanimou. Olha só o que o amigo de Jó disse no capítulo quatro, versículo três, ele disse assim, pense bem Jó, você ensinou tantas pessoas, fortaleceu mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se encontra em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado? A sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Então, irmãos, é que o amigo de Jó, ele faz, estava puxando a orelha dele, na verdade, estava querendo encorajá-lo, né? Ele estava dizendo, Jó, você já ensinou tantas pessoas, você fortaleceu joelhos vacilantes, você encorajava os outros, mas agora que você está passando dificuldade, você fica aí cabisbaixo? Irmãos, eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito fácil a gente encorajar as outras pessoas, não é assim? Mas o problema é quando acontece com a gente, tudo é mais difícil, tudo é mais pesado, é muito fácil você olhar um problema e você apontar o erro, mas quando acontece com você, aí fica tudo mais difícil. E nesse caso aqui, parece que o amigo de Jó estava falando como se ele nunca ficasse desanimado, sabe? Esse é o problema das pessoas, as pessoas vêm nos acusar, sendo que elas também passam por situações parecidas, às vezes até pior. Então, irmãos, nós devemos primeiramente ter paciência com as outras pessoas, ser compreensivos com elas, sabe por quê? Porque um dia pode ser a gente que vai estar naquela situação. Nós devemos ser compassivos, misericordiosos, tratando as pessoas como Deus nos trata, amém? Já imaginou se Deus puxasse a nossa orelha toda vez? Se Deus toda vez que a gente tivesse pra baixo, ele ainda ajudasse a gente afundar cada vez mais, mas quando eu olho pro evangelho, eu vejo um Jesus que estendia a mão para os aflitos, Jesus, ele estendeu a mão pra Pedro quando Pedro estava afundando ao tentar andar sobre as águas. Esse é o Jesus que nós conhecemos. É claro que Jesus chamava aqueles homens, muitas vezes, de homens de pequena fé, mas tudo isso era com amor, porque Jesus é a expressão exata de quem é Deus e a Bíblia deixa claro que Deus é amor, amém? É por isso que Tiago diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, irmãos, nós precisamos demonstrar amor pras pessoas, principalmente quando elas estão desanimadas. Hoje, parece que nós vivemos em um mundo, irmãos, que você não pode chorar, você não pode demonstrar fraqueza, principalmente se você é cristão, se você tem um cargo na igreja, um cargo de liderança, aí piorou, né? Porque um pastor é difícil ele ter com quem se abrir, porque qualquer pessoa com quem ele se abre, se ele demonstrar fraqueza, parece que a pessoa já perde o respeito por ele como autoridade espiritual, parece que a pessoa, ela sempre tem que ver o pastor lá, intacto, sempre sorridente, encorajando todo mundo. Irmãos, Jó, ele era um líder, ele aconselhava outras pessoas. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos e oferecia sacrifício por eles, porque ele tinha medo de que os seus filhos pecassem e não fosse lá sacrificar ao senhor. Então, ele era um homem que amava a família, um homem que zelava pela vida dos outros. O problema é que agora ele estava passando por uma crise e que crise terrível ele enfrentou. Irmãos, nós precisamos entender que uma hora ou outra nós podemos passar por esse tipo de situação. Uma hora ou outra você vai fraquejar, você vai muitas vezes fracassar, mas o que vai fazer a diferença é como você reage a essa situação. Irmãos, cometer falhas no passado não defina o nosso caráter. O que vai fazer a diferença é a decisão que a gente toma a partir de agora, amém? Não importa o que você fez no passado, eu não quero saber, porque eu não posso ser o seu acusador. Quem acusa as pessoas é o diabo. Eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer a partir de agora, amém? Não importa se hoje você está triste e não quer dizer também que você agora tem que manter uma postura diante das pessoas só pra agradar elas, só pra mostrar que você é uma pessoa de fé. Deixa eu te explicar uma coisa, o fato de você estar triste hoje não quer dizer que você perdeu a sua fé, não quer dizer que você agora é incrédulo, que você não acredita nas promessas de Deus, mas sim que você está passando por uma fase e essa fase com Jesus vai passar, amém? O próprio Jesus, ele sofreu, Jesus desanimou várias vezes, a Bíblia diz que ele subiu certa vez no Monte das Oliveiras e ele chorou profundamente sobre Israel, sobre Jerusalém, porque as pessoas não estavam reconhecendo ele como filho de Deus e Jesus chegou a clamar do fundo do seu coração, ó Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis a juntar você com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das penas e você não quis. Isso porque irmãos, Deus que é Jesus, já havia levantado vários profetas no Antigo Testamento e Israel não reconheceu, muitas vezes era cego espiritualmente, irmãos, é muito difícil conviver com pessoas, agora imagine Jesus convivendo com pessoas, sendo que Jesus tinha todo o conhecimento, todo o poder de Deus à sua disposição, tantas coisas que Jesus queria fazer, tanto é que a Bíblia diz que Jesus se surpreendeu com o povo da Judéia, o seu próprio povo, porque eles foram incrédulos e Jesus não pôde operar ali grandes milagres. Então, imagine a paciência que ele teve com as pessoas e nós também devemos viver da mesma maneira, pedir a Deus que nos dê muita paciência, tanto pra lidar com as pessoas, quanto para lidar com a nossa fase, com os nossos sentimentos, amém? Isso é uma fase, irmãos, vai passar e eu sei que tem pessoas que até mesmo perde um ente querido, estão sofrendo com a dor do luto, mas chegam diante de outros irmãos na fé e não demonstram fraqueza, por quê? Porque tem medo de julgamento, tem medo de outras pessoas apontarem o dedo e falarem, não, tem que ter pensamento positivo, bola pra frente, mas irmãos, nós não somos robôs, nós temos sentimentos, nós temos alma e muitas vezes sofremos sim, choramos, mas uma coisa também você tem que ter certeza de que esse deserto vai passar, porque senão o diabo vai querer que você coloque ali um sofá no deserto e que você fica ali pro resto da vida e você tem que tomar cuidado também, tá certo? Então, saiba o momento certo de cada coisa. A Bíblia diz, tem tempo de chorar, mas também tem tempo de festejar e nós não podemos ficar somente numa fase, devemos sim pedir ajuda a Deus, que é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Nós vamos pedir que Deus nos console, que Deus nos capacite e eu acredito que a melhor forma de superarmos o desânimo é sermos sinceros com a gente mesmo, com os nossos sentimentos, entendendo que é um período, mas também buscando forças em Deus para superarmos essas aflições. Lembra de Jesus quando ele estava no Getsemane, pouco antes de ser entregue para ser crucificado? Ele mesmo chegou pros discípulos e disse, orem por mim, vocês não podem vigiar nem uma hora sequer? Eu estou com a minha alma profundamente triste até a morte. Irmãos, Jesus estava sofrendo a maior aflição de todas, sabendo que em breve ele iria carregar os nossos pecados lá na cruz. Isso porque a dor física que ele sentiria na cruz seria infinitamente menor do que a dor que ele sentiria por estar afastado do pai, porque a Bíblia diz que naquele momento Jesus sentiu a ausência de Deus. Ele mesmo clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento Deus precisou virar as costas pra Jesus, porque Deus é santo e ele não habita no pecado. E foi então que Jesus morreu, ele entregou o seu espírito nas mãos do pai e por causa disso Deus o ressuscitou acima de tudo e de todos e agora ele está sentado à direita de Deus. Então, saiba de uma coisa, ainda que você esteja desanimado, não deixe de fazer a vontade do senhor, tá bom? Não deixe de buscar a Deus, venha caminhar comigo aqui todo dia, de manhã à noite, tem sido uma benção, não é verdade? Se Deus tem falado com você nas orações, escreva aqui nos comentários, Deus acabou de falar comigo hoje, isso vai encorajar outras pessoas também a receberem esta oração. Glória a Deus. Então, seja sincero com você mesmo, não queira passar uma imagem, eh uma ideia, né? De que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito. Não, irmãos, o que nós cremos é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. No entanto, passaremos sim por aflições, Jesus mesmo disse isso, né? Então, nós vamos orar agora, vou pegar aqui o óleo pra nós levantarmos um clamor a Deus e no final da oração eu peço que você compartilhe, tá bom? Vamos enviar para o máximo de pessoas, eu creio que o Brasil, não somente o Brasil, as nações precisam ouvir a mensagem do evangelho, glória a Deus. Então, a principal coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida, o seu coração a Jesus e nós já vamos agora orar com imposição de mãos e eu creio que Deus vai agir em seu favor. Abra o seu coração e feche os seus olhos, vamos orar, aleluia. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento tão importante de oração. Pai, eu entreguei o recado, eu sei que o senhor tocou no meu coração pra falar com pessoas desanimadas, pessoas pensando em desistir, em pular do barco, abandonar tudo, mas Jesus, neste momento eu te peço, senhor, estende as tuas mãos para os teus filhos, para essas pessoas, pai, que agora choram, que agora se entregam completamente, senhor. Ó meu Deus, o senhor sabe, pai, como foi a batalha durante a noite, de madrugada, pessoas aqui perderam o sono, viraram pra um lado, viraram pro outro, o sono não vinha, às vezes começava uma oração, mas logo não sabia mais como orar. Jesus, vai de encontro a essa pessoa agora, aleluia, vai tocando, senhor, aonde o homem não pode tocar, tira essa dor do peito, senhor, essa dor que muitas vezes faz a pessoa até querer vomitar, é uma ânsia que vem no peito, no coração, essa pessoa sente uma angústia, uma vontade de sair dela mesma, de se libertar. Jesus, acalma esse coração, meu pai, traga o remédio para a nossa alma, o remédio que traz o alívio, pai, para essa pessoa. Ó meu Deus e meu pai, nós precisamos de ti, senhor, nós carecemos da tua graça, do teu poder. Ó meu Deus, senhor, o senhor tem visto o que nós temos passado, meu pai, ultimamente, é uma batalha tão grande, pai, parece que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, é como se viesse dar dos inflamados do inimigo o tempo todo contra a nossa mente. Ó meu Deus, tá difícil, pai, suportar essas lutas, ó Deus, mas nós nos entregamos a ti neste momento, crendo que tu és o médico dos médicos, crendo que tu és o bom samaritano que muitas vezes nos encontra pelo caminho, feridos, abandonados, nos sentindo sujos pelo pecado e o senhor nos carrega no colo, o senhor sara as nossas feridas, o senhor paga a nossa dívida. Ó Jesus, obrigado, senhor, obrigado pelo teu refrigério, meu pai, como é bom o senhor nos derramarmos na tua presença, pai, não há julgamentos, não há acusação, o teu amor, senhor, é sem fim, meu pai, nós carecemos, pai, do teu amor, visita, pai, essas pessoas, pai, essas famílias inteiras que estão arrasadas, pai, com a dor do luto, com a tristeza da separação, pai, ó Deus, coloca no nosso coração uma esperança, pai, a esperança de que um dia iremos nos reencontrar com os nossos familiares, estaremos com Jesus de uma vez por todas. Ó Jesus, eu creio que o senhor não se limita à religião, à igreja. O senhor vai em busca de todos aqueles que creem em ti. O senhor mesmo disse que aquele que crê no senhor já passou da morte para a vida e agora tem a vida eterna. Senhor, nós cremos em ti. Nós te pedimos perdão pela nossa falta de fé, pelas vezes em que fraquejamos, pelas vezes em que o pecado entrou no nosso caminho, no nosso coração. Senhor Jesus, santifica o teu povo, Senhor. Capacita, pai, para que a gente possa fazer a tua vontade até o último dia de nossas vidas. Assim como Jó, que não pecou com seus lábios, não blasfemou e a tua palavra diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, o senhor mudou a sua sorte, o senhor mudou e restaurou a vida de Jó e a tua palavra diz que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. Ó meu Deus, eu estendo as mãos agora para este irmão e esta irmã e eu te peço, senhor, que esta palavra se cumpra, que o melhor venha a partir de agora, que o final da vida dessa pessoa vai ser muito melhor do que foi no começo. Ó meu Deus, eu creio que a alegria do senhor está entrando dentro de nós, renovando as nossas forças, enxugando nossas lágrimas. Eu creio, o teu Espírito Santo está fazendo uma obra linda e maravilhosa aqui. Pai, eu apresento a minha própria vida, pai, no teu altar. O senhor sabe o que eu tenho passado, ó Deus. O inimigo tem se levantado fortemente para que essa obra acabe, mas ele está repreendido agora em nome de Jesus. Eu repreendo não somente na minha vida, na minha família, mas também na vida e na família de cada um agora. Está repreendido em nome de Jesus todo o mal, toda a opressão do diabo, todo o plano de Satanás está destruído, aniquilado em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus e meu pai, eu apresento diante de ti cada pessoa e eu te peço, ó Deus, fica conosco hoje e sempre e que o teu nome, meu pai, seja glorificado sempre na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.